Doutor, a respeito desse homicídio ou esse assassinato durante a madrugada, de quinta para sexta, o que o senhor pode informar a nós? É o Luciano Rodrigues Abreu, 33 anos, ele é de Butchá, do Rio Grande do Sul, trabalhava como terceirizado na Repar. Ele era empregado por uma empresa lá de Butchá e veio trabalhar aqui. Ele perdeu o emprego aqui e durante três meses morou dentro da Paraty dele. E após isso, eles deslocaram a casa aqui no Rua José Rebins, que era 25, e ele morava de parceria ali com um casal. Na noite de ontem, por volta da meia-noite, chegaram três indivíduos, entraram na casa, estouraram a porta do quarto onde estava dormindo esse casal, e ameaçaram eles com armas, eles estavam com, mascarados, com as próprias camisetas, cobrindo o rosto. E fizeram que eles ficassem na cama. Eles ficaram, perguntaram sobre o gato preto, que é o Luciano, que era vestido por gato preto, e eles informaram que ele não estava, deixaram o casal na cama e ficaram ali na cozinha, fumando maconha e tomando bebida alcoólica. Por volta de uma hora da manhã, o gato preto chegou, eles começaram a cobrar a ele, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro e tal. Ele tentou dialogar, não houve conversa, passaram a agredir ele, em determinado momento ele parou de falar, tem a impressão que ele desmaiou, e acordou novamente, passou ainda a ser chutado, daí eles foram no quarto dele, encontraram a carteira dele, onde tinha 400 reais. Aí até que ele chegou, pô, se tinha dinheiro aí, por que não pagou a gente? Bom, aí um deles foi movimentar o golpe dele, que iriam pôr ele no porta-malha e iriam levar ele dali. Ele questionou para levar ele para que, se matar ele, que matassem ele ali. Não tiveram dúvida, efetuaram dois espalhos na sua cabeça, e aí um dos vírus falou, dê mais um tiro na cabeça, efetuaram o terceiro disparo. E saíram do local, eles amarraram ele, ele estava amarrado, pés e mãos, e tinha um fio de luz também no pescoço. O casal conseguiu se desamarrar, que também estava amarrado, correram para a casa dos seus pais, que ficam ali próximos, e pediram ajuda. Chegando na casa, retornaram ao local com os... e aí chamaram a polícia, foi dado o atendimento. Nós recolhemos o golpe, realizamos o perigo nesse veículo e no local. Levantamos a ficha do Gato Preto, ele tem 12 passagens lá em Tchá, no Rio Grande do Sul, por tráfico, roubo, receptação, estelionato, droga, uma série de crimes, e tinha também dois mandatos de prisão contra ele. Nós entramos em contato com a polícia de lá e foi nos informado que ele era muito bronqueiro naquela cidade. E agora vamos trabalhar para levantar os autores. Parece-me que eles estavam com uma moto, possivelmente uma twister amarela, e também, possivelmente, tinha uma moto CG preta com aros preto. Essa é a situação do Gato Preto. A teoria da polícia, então, é que é um crime relacionado a drogas. Dívidas e drogas. Ele devia estar devendo para os indivíduos e acabou pagando com a vida. Obrigado, doutor.